Olá, tudo bem? Eu sou o Gil e você está no canal do significado dos sonhos e signos. E hoje vamos falar sobre o signo de Libra no amor. Os Librianos são as pessoas nascidas do dia 23 de setembro até o dia 22 de outubro. Então, se você é um Libriano ou está querendo conquistar o coração de um Libriano, assista esse vídeo até o final. Aproveite a vinheta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você poderá acompanhar mais vídeos sobre o mundo dos signos no amor. Pessoas do signo de Libra possuem um senso estético muito grande. Eles gostam de luxo, de pessoas bem arrumadas e de encontros super românticos. Os Librianos são conhecidos por serem muito pegadores e infiéis. Mas isso não é 100% verdade. Acontece que os Librianos vivem um amor livre e não se prendem a qualquer pessoa. Quando estão só curtindo um romance, são bem capazes de conversar com vários pretendentes. Mas depois que se apaixonam, são muito dedicados e fiéis. Outra característica muito forte dos Librianos no amor é que eles não expressam os sentimentos assim tão rapidamente. Eles só se entregam às declarações de amor depois que têm muita certeza de que estão se relacionando com uma pessoa de extrema confiança. Isso acontece porque pessoas do signo de Libra se dudem facilmente. E legal que elas sabem disso. Então, elas preferem se fazer de difíceis do que acabar se ferindo com pessoas que não valem tanto a pena assim. Quando estão solteiros, passam grande parte do tempo idealizando um par perfeito e fantasias que ela adoraria viver. E essa fantasia toda não acaba quando estão em relacionamentos mais sérios e também em relacionamentos bem longos. Uma característica muito forte do signo de Libra é a indecisão. E nos relacionamentos sérios, a personalidade indecisa dos Librianos fica ainda mais nítida. Eles simplesmente não conseguem tomar decisões rápidas e, por isso, podem demorar muito para dar algumas respostas para o parceiro. Os Librianos também costumam ter um temperamento muito instável. Então, é normal que se comportem bem fofos num dia e no outro possam estar correndo atrás de você com uma bomba. Esse temperamento difícil dos Librianos fica ainda mais difícil quando eles estão privados da vida social. Para as pessoas de Libra, ver pessoas diferentes, conversar com amigos e ir a eventos é algo muito importante. Por isso, eles costumam não dar muito certo com pessoas ciumentas, possessivas e que tentem controlar seus passos. Quem gosta de verdade de um Libriano vai perceber que é fácil lidar com as pessoas deste signo. Na prática, elas só precisam de um pouco de carinho e espaço para viver uma vida equilibrada. Em dias agitados ou dias de trabalho, vão preferir descanso e carinho em casa. Já nos dias calmos, vão propor algo diferente para o seu parceiro. Se você está apaixonado por um Libriano, aqui vão algumas dicas do que fazer para conquistá-lo. Chame o Libriano que você está afim para sair tomar uma cerveja ou para algum evento descontraído. Os Librianos adoram convites e não costumam faltar a encontros marcados. Nada de mentir informações sobre si mesmo ou ser muito misterioso. Os Librianos são inseguros e não vão se entregar para vocês se sentirem que você está escondendo alguma coisa. Para encontrar um Libriano, coloque a sua melhor roupa e não economize no perfume. Pessoas do signo de Libra valorizam muito a elegância e o luxo e a sua aparência vai ser decisiva na hora da conquista. Os Librianos não estão acostumados com decisões repentinas. Então tome cuidado com convites muito em cima da hora. Então se eles não demonstrarem se interessar rápido pelas suas propostas, também não desanime. Pode ser que ele esteja somente pensando. E não se sinta mal em insistir, porque às vezes é isso mesmo o que o Libriano precisa. Como o signo de Libra está sempre em busca de equilíbrio, pessoas deste signo tendem a dar certo no amor com os signos complementares. Estes signos complementares oferecem características contrárias às dos Librianos e proporcionam uma parceria duradoura. Os signos que mais combinam com Libra no amor são os signos de Aquário, Leão, Gêmeos e Sagitário. Librianos que estão nos assistindo, vocês concordam com essas características? Comentem aqui embaixo e curtam este vídeo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e não esqueça de dar aquele like no vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho